Salve salve rapaziada, Davi aqui na área trazendo mais um vídeo de Fortnite pra vocês E guys, é o seguinte, no vídeo de hoje aí eu trago como que a gente foi no campeonato trio Então vou tá deixando aí pra vocês umas partidas insanas Então mano, já deixa o like aqui no vídeo Quem puder também estar me apoiando aqui na loja usando o código da VP Vai estar me ajudando demais Mas agora, sem muita relação, bora pro vídeo Os cara tão aqui, nossa, isso parece ser muito ruimzinho Nossa, 85, né? Tá, eu vou cair de novo, vou cair de novo É um só É um, porra Cortei 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 Ah, nossa Fala comigo, fala comigo Fala com o resto 50, né? Entrei Vai ter O que é isso? O cara do seu boxe em mim Um solo Box, box Oh, tem um cara parado Parado O outro vai arrasar o outro Matei, matei O outro vai dar Fabi Sai, 37 ali Boa, nasão, nasão lässe O outro vai dar Boa Não, não é? Vamos lá Não, vou ativar O outro vai dividir onde é isso? vamos lá vamos lá oi vai fazer vai fazer esse que é vai fazer e aí o 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